A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados Boa tarde nossos amigos da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria Estamos aqui mais um dia, hoje é o dia da gentileza E sendo o dia da gentileza, iríamos conversar sobre o grande projeto da instituição Chamada Fraternidade Sem Fronteiras, com a nossa querida Lenita Cortes, que está aqui do nosso lado E antes de chamar aqui a Delita para dar um alô para vocês Gostaríamos de pedir para vocês mandarem os seus recados, as suas dúvidas Pelo telefone 3386-1400 Pelo WhatsApp 984-86-7633 Pelo Facebook também, que a gente responde vocês todos lá no nosso Face E aí, Lenita? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa da rádio Oi, Sheila, muito obrigada É ainda uma emoção maior, né? Por ser o dia que se comemora a gentileza E a gente nesse projeto de fraternidade, né? Em que a gente busca, através da gentileza, olhar para o outro Eu acho que é muita alegria estar aqui hoje E em nome do Fraternidade Sem Fronteiras, gostaria de te agradecer o convite E justamente na emissora da fraternidade falando A Lenita é voluntária, né Lenita? Fala um pouquinho do teu trabalho Eu sou madrinha de duas crianças, na realidade Na realidade, três, porque a gente também tem uma outra parceria E desde que eu conheci o projeto, a gente buscou se engajar ainda mais Porque ficou um chamado interno, né? De que precisava ser feito algo além de apadrinhar No caso, eu e meu marido apadrinhamos essas crianças E a partir daí a gente foi buscar novas atividades E aí entramos com os bazares E que se multiplicaram, né? Depois a gente pode até falar sobre isso E a partir daí, cada vez mais a gente se vê Quem entra no projeto Ele acaba cada vez mais buscando fazer algo a mais Porque a necessidade é urgente A fome mata A miséria mata No caso dos nossos irmãos africanos, está matando mesmo É algo muito mais grave Até muitas pessoas perguntam Ah, por que não no Brasil? Mas nós também temos ações efetivas no Brasil A questão é que a situação da África é muito mais grave A situação da África, a mortalidade, quando se chegou lá Quando o Wagner chegou em Moçambique A AIDS estava disseminando aquelas crianças As crianças estavam órfãs Muitas cuidando de si próprias Pequenas cuidando de pequenas Famílias, aqueles que sobram, que sobrevivem Amparando aquelas outras crianças Então famílias numerosas dentro de barraquinhos Se a gente for pensar A gente que conhece no Brasil Favelas ou palafitas É algo muito pior Exatamente E o Wagner, o Wagner Moura Gomes Que é o idealizador do projeto Isso O Wagner O projeto surgiu de um chamado que ele chama Porque o Wagner mora em Campo Grande Mato Grosso do Sul Ele e família E lá ele buscava fazer algo Em prol Ele tinha um chamado em terra E a partir daí ele buscou fazer algo Na periferia da cidade Foi onde surgiu um grupo espírita Fundado por eles Que hoje existe E faz todo um trabalho Junto àquela A situação de maior necessidade periférica Um trabalho que já frutificou Que já está bem estabelecido Mas internamente a dor Como ele fala Ele falou que ele tinha uma dor Que ele não dava conta E um dia E um dia ele lá Dentro desse trabalho Sentiu dentro dele Algo que já vinha sendo Dito internamente Que teria que ser na África E no momento que ele percebeu isso Que ele entendeu isso Ele buscou Saber como ele iria Chegar A África E ele era empregado Na época E ele falou Eu tenho que me libertar Daquelas condições de empregado Para poder saber Como eu posso chegar lá A partir daí Numa visita ao irmão O irmão dele Fez um convite a ele De montar um negócio E ele ali Segundo ele Ele viu Todo o projeto pronto Ele viu as crianças Ele teve uma visão Ele até brinca Eu não sou Eu não sou vidente Mas ele teve essa visão E ele viu Todo o projeto construído E eles tiveram a ideia De vender a casa Cada um Tinha uma casa pequena Venderam a casa E a partir daí Começaram esse novo negócio E ele se comprometeu com o irmão Que o Prolabore A princípio Me parece que No segundo comércio Que eles abriram É que ele se comprometeu O primeiro Prolabore Eu vou à África E assim ele fez Com uma mochila nas costas Olha Ele foi Aí ele escolheu o Moçambique Moçambique, né? Isso A escolha de Moçambique Foi primeiro Que era a região Que mais estava matando Pela AIDS Então a orfandade A orfandade era algo assim Que a gente não pode nem Contabilizar E aí ele foi Até lá E lá ele teve dificuldades Porque as pessoas lá Haviam preconceito Para ir até as aldeias Até que no terceiro dia Ele teve uma Aí seria bom ouvi-lo Falar isso Que é uma experiência Muito própria dele, né? De que ele teve Uma experiência espiritual Muito forte E a partir daí Já desistindo E pensando em ir embora Ele estava almoçando E ele vendo o movimento De um garçom Que era extremamente gentil Nosso dia da gentileza E esse garçom Se aproximou dele Ele falando Da angústia Que ele não tinha Ninguém que levasse E o garçom se ofereceu Para ir com ele Hoje ele é um coordenador Lá em Moçambique E é assim Um Nada por acaso Não É um trabalhador Ele já tem um trabalhador Ele esperando Ele estava lá esperando E assim começou Com poucos Ele teve a ideia Do apadrinhamento Visando como é O Médico Sem Fronteiras Outras instituições Organizações Nesse sentido E ele começou E aí Amigos nossos Até em comum O Carlos e a Beth Foram apoiadores de pronto Ele até A Beth conta Que ele conversava Com o Carlos Que a casa da Beth É a casa da mãe Você chega Tem aquela mesa Com café pronto Para todo mundo É uma acolhedora demais E diz que o Carlos Não, eu vou apadrinhar E ela gritou De lá Eu também E assim A coisa foi se movimentando Na questão dos apadrinhamentos E o trabalho hoje Está aí Com 15 mil Pessoas atendidas Já acolhidas E esse trabalho Começou em 2010 Se nós pensarmos Pouco tempo Muito pouco tempo Muito pouco tempo Mas cada pessoa Que vai se engajando Como o Andrei Moreira O Andrei faz muito trabalho Lá O Andrei é incansável É o nosso coordenador internacional E ele Nas palestras Até um dia Comentou comigo Que o dia Que por acaso Por algum motivo Ele sobe Num local Para falar Para se comunicar O que ele não faz Para a fraternidade Ele sai dali Quando ele Arrasado Porque já é algo Que é Inerente É outro chamado Coração O coração Está totalmente envolvido Com o projeto E ele está Ele é o responsável Pelas caravanas De médicos Então o Andrei É um Andrei Para quem não conhece É médico É um grande trabalhador Expositor espírita Também Escritor Tem vários livros Isso E assim o trabalho Vai se multiplicando E são mãos Que vão se unindo E o trabalho Só cresce E tem Projeto na África E tem o projeto No Brasil Também Isso Na África Hoje Ele está em Madagascar É Por isso que ele não pôde vir A gente até Ele está em Madagascar Mas ele está em Madagascar Ele volta para o Brasil Dia 20 Que já tem um evento Em São Paulo No caso A gente está hoje Na África Em Moçambique Em Madagascar Já que a situação É muito Muito mais grave Já que a gente está falando Para uma Rádio espírita Isso Eu lembro que o comentário Que o Wagner Uma vez fez comigo Desculpa aí Wagner Isso é algo Que eu não poderia comentar Ele falou Lenita A sensação que eu tenho É que eu estou entrando Num umbral na Terra Nossa É algo assim Que é É inimaginável Você vê que o Wagner Já tinha um impacto Ele já tinha uma experiência Com Moçambique Ele já tinha visto A miséria humana E quando chegou em Madagascar O choque dele Foi brutal Foi brutal E ele está lá agora As crianças não tem água potável Não tinha que agora já tem Mas não tem Não tem nada Não tem nada Não tem calçado Não tem calças A experiência inicial Foi tão chocante Porque a primeira caravana Que chegou lá Levou roupinhas A gente conseguiu depois Através de um container Que saiu de São Paulo Que é muito difícil A gente fazer Quantas coisas cheguem lá É tudo muito caro Então a gente usa Os caravaneiros Para levarem roupas Artigos de higiene E tudo mais E quando elas Iam tirar A roupa das crianças Tinham que rasgar Porque as crianças Cresciam com a roupa No corpo Tinham crianças Que nunca tinham tomado Banho Então o Wagner Quando chegou lá Ele pediu logo Uma pipa Procurou saber Onde tinha a pipa Eu não estou certa Da data Mas eu acho Que nós não estamos Há três anos Em Madagascar É porque são tantas ações E tudo tão rápido Eu tenho medo De precisar uma data E errar Mas é muito pouco tempo Que a gente está lá Muito pouco Não chega de forma alguma Há três anos Eu acho que se duvidar É do ano passado Para cá E ele pediu bacias E as crianças Estavam tomando banho Pela primeira vez Nossa Mas na emoção dele É E agora Já está com outro cenário Graças a Deus Graças a Deus Já tem água Nós estamos com dois Centros de acolhimento Estão construindo uma escola Agora estamos construindo uma escola Construímos a cidade Com 100 famílias Estão sendo amparadas As casinhas são lindas Quem entrar no site Vai ver A pessoa pode entrar no site No Facebook Tem os vídeos no YouTube também No YouTube Ao ver É só procurar Fraternidade Sem Fronteiras Para quem quiser ver o trabalho Isso O trabalho é emoção pura Né Isso a gente está falando De África Isso Falando do Brasil Aqui a gente tem o acolhimento Que é o Brasil O coração que acolhe Na África Ainda tem o Senegal também Ah, ainda temos o Senegal São três Três lugares na África Três lugares que a gente ampara A gente está lá E outra coisa Que é bem importante falar Lá não se está Porque muitas pessoas pensam Ah, você está indo levar Entre aspas Aqui esmola O que se procura levar É dignidade humana Então cada centro de acolhimento Cada lugar que a fraternidade Tenta lá se manter É pensando como eles podem se autossustentar A ideia não é ficar eternamente Sendo mantenedor Que eles se mantêm Então por isso a importância Todo mundo precisa de uma ajuda inicial Inicial Para você poder se ligar E que você fique lá E dar condições Para que ela possa seguir o caminho sozinha Exatamente E isso trabalha a autoestima A felicidade A conquista E nós devemos Tanto a África Não é limita É isso que eu fico Devemos muito a África A gente até se emociona É porque na realidade A gente só está devolvendo Devolvendo O nosso trabalho hoje É de levar de volta O que a gente trouxe Nessas famílias que hoje estão Que a gente tirou os pais A gente matou os filhos E hoje a gente está lá reconstruindo Nada mais do que a nossa obrigação Mais do que a nossa obrigação E feita com amor melhor E no Brasil E que isso não fosse Sheila A questão humanitária A gente tem que abrir os olhos Para o outro Isso A gente tem que saber Que cada um de nós É responsável pelo outro Até hoje O projeto é muito É incondicional Isso Não precisa de condição do passado É simplesmente amar Amar Hoje a gente tem a nação Ubuntu Que está no Malawi Trabalhando com os refugiados São 38 mil refugiados Um campo que já existe há 24 anos Que tinha a intenção De ser emergencial Por ali as pessoas passarem Que vem do Congo E a maioria do Congo E hoje já tem crianças De 10 anos Que nasceram naquele campo de refugiados Então são crianças Que não tem nação Porque elas não são reconhecidas Como malaueses Não sei se é o nome Para quem nasce no Malawi E elas não podem retornar Para o país de origem Ou seja Elas nem tem país de origem Elas nasceram no campo de refugiados Então o projeto O projeto de fraternidade sem fronteira Criou o nação Ubuntu Que é eu sou porque nós somos Para que essas pessoas tenham uma nação Então hoje o Wagner encontrou Esse trabalho na realidade Não começou com fraternidade A Clarissa Paz Moradora aqui de Copacabana Uma jovem Ela também nessa ansiedade De querer fazer algo Saiu de um emprego Que ela tinha Numa empresa internacional E ela foi estudar nos Estados Unidos E nessa faculdade Ela foi para um trabalho Com os refugiados E quando ela chegou lá Era um trabalho de campo Que ela tinha que prestar contas Depois desse trabalho de curso E quando ela chegou Ela construiu várias escolas Com aqueles refugiados E ela chegou o momento De apresentar o trabalho na faculdade Nos Estados Unidos E retornar ao Brasil E isso foi agora em abril E ela quando retornou ao Brasil Ela quase entrou em depressão Porque ficou Ela deixou eles para trás Eles alugaram uma van Para ir até o aeroporto Levá-la E a despedida foi Tipo assim Foi embora a nossa esperança E ela escreveu uma carta Para o Wagner Explicando Quando ela descobriu Fraternidade Que tem outra história E por trás Que seria também muito lindo Que ela contasse Quando estivesse retornando ao Brasil Ela hoje está lá Hoje ela está em Madagascar Com a equipe do Wagner Com a caravana E ela Escreveu essa carta Contando para ele E três pessoas Falaram para ela Fraternidade A questão de uma semana E ela falou Nossa, o que é isso? Fraternidade Fraternidade sem fronteira Fraternidade sem fronteira Até que ela escreveu essa carta E o Wagner falou Vamos lá Vamos lá Vamos até Moçambique Já Wagner pensando E usar a Clarissa No trabalho de Moçambique A gente precisa de braços Assim De pessoas que estão Muito de voluntários E tem a experiência Isso, é verdade Já tem experiência E quando ela chegou Em Moçambique Ele, aí, você gostou? Ela, é Aí ele falou Seu coração está no Malawi Então ele pegou um avião Foi com ela até o Malawi E hoje Através dessa ida do Wagner Nasceu a nação Ubuntu Puxa E o projeto está lá Está sendo estabelecido Já estamos com o campo Já compramos terreno Já vamos construir escolas Porque eles nem luz Eles têm luz Seis horas por dia Eles não podem ir à cidade Eles não têm livre acesso Não é Quando a gente pensa Em campo de refugiados Às vezes a gente pensa Que é um lugar cercado Ele não tem cerca Física Mas eles, ao mesmo tempo É um lugar vastíssimo E esse, a gente está falando De um dos menores campos Tem campos com 400 mil pessoas Né? Esse campo só tem 38 mil Então eles não têm acesso À cidade para trabalhar Então eles vivem daquilo Que eles conseguem Ali não sei como se manter Né? Então hoje a gente está lá Com o projeto E jovens, né? Que estão lá dentro Que são os refugiados Que têm uma noção de humanidade Que é algo fantástico E são... Wagner está aproveitando Essas pessoas Para serem os novos projetistas Das próximas núcleas de nação Ubuntu, né? Que a gente espera Que se espalhe Em outros campos de refugiados Em outros... Que possa ali construir algo Que seja multiplicado Então vamos botar para o Brasil Tem muita coisa Então no Brasil a gente está lá, né? No Brasil um coração que acolhe Em Boa Vista Recebendo nossos irmãos venezuelanos Que também estavam morrendo Pelas ruas, né? Morrendo não é o caso ainda Mas poderiam chegar a ponto Por conta de doenças Por conta de necessidade mesmo Teve uma pessoa Sexofonista Até que ele perdeu 30 quilos Na caminhada Nossa Até chegar ao Brasil Até chegar a Boa Vista Então eles vêm com a roupa do corpo Eles chegam sem sola de sapato A condição que eles estavam chegando O exército brasileiro Que estava... Tem famílias inteiras, né? Com criança Mulher grada Muita Tem nascido muito lá no campo Nascido É, verdade Porque hoje a gente tem Um campo de acolhimento, né? Não só a gente Como outras organizações estão lá Mas o nosso trabalho Está sendo destacado Também pela questão da dignidade Porque eles têm Eles próprios Querem fazer o melhor, sabe? Tudo Eles pegam madeira Transformam imóveis É um trabalho lindo Ah, que bom Que está sendo feito Eles mesmo também É uma equipe, né? Estão participando É É uma caravana mais barata, né? Para quem tem vontade de ajudar E vale a pena ir até Roraima E participar desse trabalho, né? A gente também na Paraíba, né? A doutora Adriana Mello Que foi a quem descobriu A conexão entre o vírus da Zika E a microcefalia Ela também vinha com muita dificuldade Para poder manter o projeto O IPESC, o instituto que ela criou De pesquisa E também através da fraternidade Hoje a ajuda é assim Grandiosa, né? Ela é uma pessoa que Veste a fraternidade assim Na veia Porque com os apadrinhamentos Para o IPESC, né? Para a microcefalia Tem ajudado ela a manter Porque a microcefalia Se você cuida no início Você consegue fazer dali Um ser produtivo, né? Até independente Enquanto que não tendo aquela Aquele tratamento inicial De fisioterapia Você acaba criando uma dificuldade Para sempre Para aquelas crianças E apoio para os pais também E apoio para os pais, para as mães Como tratar em casa Ela faz um trabalho maravilhoso É, o trabalho dela é lindo E é amparado pela fraternidade Também E a gente tem a orquestra A orquestra, a fila harmônica A fila harmônica É Que é a outra Que também está lá em Campo Grande E tem também O trabalho Você trazer o jovem Para a música Para o esporte Não é? Você trazer, integrar E são jovens da periferia Quer dizer Você está dando ali Uma oportunidade É lindo, lindo Quem tiver a oportunidade De ir ao encontro Que o Fraternidade Sem Fronteiras Já vai para o terceiro encontro O primeiro foi em Campinas O segundo foi em Campo Grande E agora o terceiro Será em Belo Horizonte No Mineirão E aí vocês vão ter a oportunidade De ver isso tudo ao vivo E logo Porque É emoção pura Eu falo que Os congressos são maravilhosos Mas os encontros da fraternidade São De você sair de lá Porque tem que ter coração Não é? Para aguentar É muita emoção Do dia que você pisa Ao dia que você vai embora É incrível Essa fraternidade Que está unindo as pessoas Unindo os credos Porque a fraternidade Não está vinculada Embora o Wagner Seja espírita O fraternidade Não está vinculado A nenhuma religião Ele não tem o cunho religioso A ideia é humanitária Isso É amparar vidas Exatamente Então agora nós estamos indo Para o nosso intervalo Quem quiser telefonar 33861400 984867633 Para tirar as suas dúvidas Fazer perguntas aqui Para a Linita E daqui a pouquinho A gente está voltando de novo Estamos apresentando o programa Educar para crescer Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade Que mantém a Rádio Rio de Janeiro No ar A emissora que promove educação Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21-338-61422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas sobre temas de diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil E em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Está precisando de manutenção Na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos Fios e conversores? Venha para a loja Play Color Aberta de segunda a sábado Na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Vem no Largo da Cancela Em São Cristóvão Na loja Play Color Você encontra vendas, instalações E manutenção de equipamentos eletrônicos E informações por e-mail PlayColor ArrobaIG.com.br Ou ligue 2589-8333 2589-8333 2589-8333 Olá pessoal, eu sou Carlinhos Conceição Vim falar do meu novo álbum Terceira Mensagem Terceira Nave Neste CD estou cantando o consolador prometido por Jesus e o advento do Espírito de Verdade A caridade como expressão máxima do amor O livro dos Espíritos numa canção imédita É o livro dos Espíritos Peça o seu pelo WhatsApp 021-980-5635-3535 Estamos nas redes sociais Diariamente do meio dia às 5 da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Dia 25 de novembro tem Enad, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes Mas por que eu faria essa prova, hein? Porque só assim você pode colar grau E porque seu curso vai ser corretamente avaliado Isso é bom pra você E bom pro país, já que vamos saber o que precisa melhorar na educação Responda ao questionário do estudante até 21 de novembro Em enad.inep.gov.br ou no aplicativo do Enad Ministério da Educação, Governo Federal ZYJ462, Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer Olá amigos, voltamos novamente aqui com o nosso segundo bloco do programa E bastante ouvintes aqui estão conversando com a gente, mandando suas mensagens Tem uma moça aqui que ela não botou o nome dela Boa tarde, como nós do Rio de Janeiro podemos conhecer o projeto? A gente já vai falar sobre isso, né, Minita? O Luiz da Ilha do Governador, sempre carinhoso, sempre mandando seu abraço A Anaíra da Mangueira, dizendo que está gostando muito do programa, mandando parabéns A Denise do Maracanã, dizendo que está muito emocionada E a gente ficou emocionada aqui com o teu relato, viu Denise? Que você fala assim, me senti a pessoa mais rica do planeta A minha tristeza acabou Mas a gente percebe, né? Às vezes a gente está triste, a gente olha para o lado Nós temos uma amiga e a madrinha E ela mora em Nova York E ela foi em uma caravana Ela agora é caravaneira de todo ano Acho que até mais de uma por ano E ela falou que Essa experiência pessoal Ela falou, Minita, eu sempre tive um discurso De que eu fui pobre Porque a gente morava na roça Então eu sempre me achei Sempre comentei isso, né? Como eu fui pobre Ela falou, até eu chegar à África Ela falou, eu fiquei com tanta vergonha do meu discurso de ser pobre Ela falou, porque nós tínhamos árvores frutíferas no quintal A gente tinha um riacho que passava perto de casa Ela falou, eu nunca fui pobre Então a gente muda a perspectiva Muda a perspectiva Muda Verdade A Marlene de Nilópolis também Está dizendo que o marido dela é padrinho E que eles se tornaram No congresso das gêmeas aqui no Rio Que bom E ficaram sabendo o trabalho do Cimesp Não conheço Conhece o trabalho do Cimesp? Jupiara de Guadalupe também Agradecendo aqui Mandando um abraço para todos E Lenita E a gente O Fraternidade, além dessas instituições Todo esse trabalho ali também Apoia outras instituições, né? Sim Tem o trabalho em Caculé Que é o Jardim das Borboletas Quem não conhece Vai lá no Instagram Procura também Porque É uma doença gravíssima A epidermolise Se eu não me engano O nome é esse Bolhosa E Nós ajudamos na compra de um carro Porque Para ela se deslocar Até Essas Crianças Na maioria são crianças Tem um idoso Mas É uma doença que infelizmente Leva a óbito Leva a óbito E Tem casos de gêmeas Com a doença Ela é Eu não sei Eu não posso falar isso cientificamente Mas É uma doença que A mim parece muito pior Do que a lepra Pela condição que ela deixa Porque os curativos São extremamente dolorosos E caros Um custo de curativo É muito alto Então também É uma situação Que fica em Caculé É Jardim das Borboletas Jardim das Borboletas Pode pesquisar No Instagram E a gente também Tem o trabalho Que o pastor Nilton Desenvolve Com Dependentes Químicos Em Campo Grande Hoje está se Ampliando esse trabalho Em ir até as ruas E buscar Trazer Essas pessoas Dependentes Que moram nas ruas Para dentro do projeto Que foi criado Pelo pastor Nilton É um sítio Eu conheço Estive lá Em Campo Grande Fiquei encantada Com o trabalho Que é feito Sabe Como eles lá Eles se Eles plantam Eles se autossustentam Na medida Daquilo que pode Tudo eles fazem Eles que fazem A limpeza Não há empregados São os próprios Dependentes Que em um trabalho De autocura Vão lá Se unidos Naquele amor Na amorosidade Do pastor Nilton E que tem esse trabalho Que também é amparado Pelo Fraternidade Infantil Fantástico São tantas pessoas Com decisão de apoio Nessa área De dependência química E esse é um trabalho Que se um dia Ele pudesse expandir Porque é um trabalho Que funciona A gente vê que dá certo Que bom E foi interessante Que eu estive lá Até com o Wagner Com o meu marido E o Wagner me contou Uma coisa que eu achei Muito interessante O sítio Onde está o trabalho É bem distanciado Da estrada principal E aí o Wagner falou Que aquilo De alguma forma Era proposital Quando algum deles Queria abandonar O tratamento Eles tinham que percorrer Todo o trajeto a pé Com um companheiro Ao lado Até a saída Conversando E a maior Eu acho Se eu não me engano Não sei se 100% Mas eles retornam Do caminho Sabe Então eles ali Vão conversando Até um trajeto longo Nós fizemos de carro E é longo Se estiver chovendo Então É uma estrada Lamacenta Lá em Campo Grande É muito característico Um barro vermelho E aí Eu achei muito interessante Essa localização Para que eles possam Ir pensando Repensando E aí retornar Um trabalho lindo Lindo Eu fiquei encantada Com o que eu vi lá Então vamos lá Agora Como é que a gente pode ajudar Os ouvintes São várias formas São várias formas O apadrinhamento É a sustentação Do nosso projeto Nós não temos Nenhum amparo governamental Nosso trabalho É feito Com particulares São as pessoas Que se unem Doação mesmo Da sociedade Da sociedade Então por 50 reais Por mês Você pode apadrinhar Um desses projetos Que eu te falei São seis projetos Hoje em andamento A gente acha Uma ajuda Que poderia ser Ao invés de você apadrinhar Um projeto Uma ajuda estrutural Mas hoje está definido Em projetos Então você diz Eu quero Maragascar Senegal Ou microcefalia Filarmônica Você escolhe um desses projetos E seu dinheiro É direcionado É mensal É mensal 50 reais Ou pode dar doação A bolsa Muitas pessoas Querem às vezes Fazer uma doação De algo Ou a mais Ou a menos Não importa E principalmente A divulgação Quem hoje tem rede social Com os amigos Porque às vezes A gente não está Naquele momento Em condição de apadrinhamento É verdade Mas tem um amigo Que está Um parente Que está E às vezes Só precisa de um projeto Sério Para poder Ser O que a gente percebe Que as pessoas Têm a intenção De ajudar E quando elas acham O lugar certo Que elas possam Confiar Totalmente Elas se entregam Elas se entregam A gente agora mesmo E se quiser saber Só olhar Está tudo na internet Está tudo O site Se quiser se informar Saber qual o projeto Que mais A pessoa se simpatiza Digamos assim É só olhar o site Tem o Facebook também Tem o Youtube Nosso site é www.fraternidadesemfronteiras.org.br Então lá você vai ver Todas as ações O site é bonito É gostoso de você ler E tem o Instagram E o Facebook Fraternidades Sem Fronteiras Para doar tem No próprio site Todas as informações Quando você abre o site Já aparece A padrinha e doi É só você clicar E ali tem o passo a passo Não é difícil Quando a gente está em evento A gente leva a máquina de cartão Como foi feito aqui no Rio E as pessoas Dão eu tenho as máquinas de cartão comigo E a gente leva Para os eventos Em todas as cidades Que tem evento E fraternidade participa Funciona assim A gente divide no cartão 600 por 12 Dá 50 mensagens E você está sempre fazendo Eventos avulsos Como a rifa É agora você está com a rifa do carro Que foi doado Foi doado até para o Andrei E ele doou um carro E nós estamos rifando Vai correr a rifa dia 1º Quem quiser Eu acho que o Andrei Moreira Ainda tem rifa Procura ele lá no Facebook Ou no Instagram As minhas acabaram Consegui vender todas Graças a Deus Mas a gente tem E isso tem os bazares Pelas cidades Em várias cidades Aqui no Rio de Janeiro Tem Niterói Que a gente faz No bairro Cambuinhas O próximo é dia 25 de novembro Então se você quer fazer algo Na sua cidade Entre em contato com a Fraternidade A nossa sede é em Campo Grande Mato Grosso Lá no site tem os contatos Por WhatsApp Que você pode entrar em contato Falar, olha, eu posso Eu quero fazer isso Como eu posso fazer E vai ter sempre alguém Para orientar E trabalho de voluntário também Trabalho de voluntário também E E Isso O voluntário hoje Muita gente no congresso Me perguntou isso Como eu posso ser um voluntário Eu falei, olha Você entrar e começar a falar Do Fraternidade Você já é um voluntário Porque o voluntário O trabalho do voluntário É de divulgador Não, mas se ele quiser ir Para trabalhar mesmo Ah, para viajar Nas caravanas Isso A gente hoje tem caravana O ano inteiro Para todos os lugares Aqui no Brasil Para Boa Vista Para o campo dos venezuelanos Onde a gente está lá Acolhendo esses irmãos E tem para Madagascar Que estão lá nesse momento Quem puder quiser acompanhar ao vivo As ações que estão sendo feitas O Vale está colocando vários vídeos ao vivo É Muito bonito o trabalho deles É chocante Mas eu acho muito importante Que a gente não pare no choque Que a gente veja Que olha aquela ação efetiva Está sendo feito algo Então vamos ver o que a gente pode fazer mais E ver as crianças sorrindo É uma alegria daquelas crianças É uma característica também Da aceitação Daquilo que é Que eu acho que é isso que movimenta tantos caravaneiros Porque como fazer para entrar em uma caravana Você no site Tem lá caravanas Você entra Se inscreve Tem que ser padrinho do projeto Essa é uma condição Que seja um afiliado através do apadrinhamento E você procura saber em qual caravana Você se identifica mais É importante Uma coisa de responsabilidade É De médicos Dentistas Tem caravana de médicos De pedagogos De psicólogos Nós temos várias caravanas Agora nada impede Ah eu não sou médica Eu não sou da área da saúde Mas a data que eu posso ir É da caravana da saúde Não tem problema Tendo vaga Pode ter certeza Que você vai ser útil lá em Tem várias coisas E organizar fila E organizar medicamento Tem muito trabalho Para ser feito em campo E principalmente Para a troca Essa troca De carinho De afeto Que as crianças precisam E nós também precisamos Quem vai diz Eu não fui ainda Sheila Antes que você me pergunte Eu estou em falta Eu trabalho Mas você trabalha muito aqui Eu sinto que ainda vou A gente sabe que o seu trabalho É muito dedicado Você faz a rifa Você faz os bazares É Eu sou muito apaixonada Pelo trabalho Até um outro amigo Trabalha, trabalha É Eu tenho um amigo Que trabalha muito E ele falou assim Ah Linita Às vezes eu fico pensando assim Poxa vida Eu queria gostar Do que eu faço No trabalho dele Profissional Aí ele falou Sabe o que eu descobri Que eu gosto do que eu faço Que ele trabalha muito Para a fraternidade Ele falou Eu descobri Que eu já gosto Do que eu faço Eu falei Viu Como é Como funciona É assim que funciona A gente descobre Uma forma de viver Com mais Alegria Eu posso te dizer Que o próprio Wagner Eu lembrei agora Uma fala do Divaldo Que o Divaldo fala assim Quem é solidário Não é solitário Eu vi A pessoa vai embora Eu sou uma rica Do planeta Não gente Essa semana Vou contar aqui Uma particularidade Eu estava no meu computador E do nada Eu estava fazendo Uma reflexão Estava lá trabalhando E tal E sabe Que tem hora Que você faz Questionamentos Da sua própria vida Nada a ver Com outra coisa E daí a pouco Eu olho Tinha formado Uma nuvem no céu Com uma seta gigante Voltada para o Atlântico Que eu falei Tá bom Já entendi É mesmo Toda a doação do carro Que se a pessoa tiver Um bem de maior valor Assim para uma rifa Também pode doar Pode sim É uma forma de ajudar É tem pessoas Que acabam se empolgando Porque eu acho Que a pessoa fica Como essa senhora Percebeu Às vezes a gente fala Nossa eu tenho muito E isso acontece Às vezes a gente deixa A gente está Numa saia justa Que as pessoas Já aconteceu De pessoas tirarem As joias E entregaram Na mão do Wagner Meu Deus E agora O que a gente faz Mas a gente realmente recebe Até ganhamos agora Um apartamento Copacabana A gente está vendendo Esse apartamento É de um doador Assim Pessoa fantástica E falou Não eu tenho muita coisa Eu quero doar E a gente está vendendo Esse apartamento É um quarto É uma kitnet Mas muito bom Super bem localizado E nós estamos vendendo Totalmente para fraternidade Então assim É muita generosidade As conexões Se a gente pode usar Uma palavra Para o fraternidade São conexões É o tempo todo Sheila É o tempo todo Isso acontece O Wagner até brinca Quando ele vem O projeto Vem o trabalho Ele já sabe Que ali na frente Vem a sustentação Daquele trabalho Porque as conexões Elas acontecem Todo o tempo E a gente vê Que o trabalho Não é nosso Nunca foi nosso Esse trabalho Já Eu vou me ensinar Não tem problema Até eu estou emocionada Também Porque o trabalho Já foi construído É Nós aqui Somos só instrumentos É verdade Só Jesus Mas trabalha de Jesus A gente trabalha de Jesus A seara é do mestre A gente sabe que é A gente não sabe A gente tem certeza que é A gente aqui Só é instrumento Mais nada Tem tempo O Wagner estava com a Clarissa Para organizar A organização Tinha que registrar A organização No Malawi E eles pegaram o táxi E o taxista Não sabia nada E tinha que passar Para vários ministérios Tinha que assinar O papel de todos os ministérios E eles pegaram esse táxi E a pessoa Porque falava um dialeto A Clarissa fala bem Inglês e espanhol Mas ele falava um dialeto E ele não a entendia E ficou naquela confusão E falaram Então para logo Nesse ministério aqui Pum, pararam Eles estão entrando No ministério Na rampa Vinha uma senhora No sentido contrário Só eles e ela Ela parou Eles e falou assim Vocês estão procurando o que? Eles explicaram Não, eu sou a responsável por isso Pode deixar que Olha isso Eles olharam para o outro Gente, isso é para ter É para a eternidade Sabe? Ela simplesmente Sincronicidade Sincronicidade Total É total Imagina Quantos ministérios Ela não Eu resolvo isso tudo Não, ok Resolve Então as coisas são resolvidas assim Na fraternidade Eu acho que na vida da gente também Se a gente prestar atenção É, com certeza Estamos no campo da graça No campo da graça De Jesus Exatamente Do pai E quando a coisa é feita com amor e no bem As coisas acontecem São as coincidências Significativas É, porque às vezes Que ocorrem na vida da gente A gente não percebe Não percebe Acho que foi por acaso Ah, aconteceu por acaso Você esbarrar naquela pessoa Você encontrar aquele documento Sei lá o que E assim é a vida Feita dessas pequenas gentilezas Dessas conexões E assim a gente vai ampliando o projeto Porque se é só o Wagner A gente não estava onde a gente está É porque foram várias mãos Sendo ligadas uma a outra Nosso símbolo de mãozinha É uma alegria tão grande participar É muita alegria Ah, essa logomar que linda Ela é alegre Alegre A gente tem camiseta para vender aqui no Rio Nesse momento a gente está com problema Para receber No dia 20 vai normalizar Até eu estou devendo Se alguém está ouvindo lá do congresso Porque muita gente pediu camisa E a pessoa pode buscar onde as camisas? Vocês entregam? É, normalmente Se comprar pelo site Se comprar pelo site entrega Entrega em qualquer lugar do Brasil Então tem até caneca Tem outras coisinhas lá Para serem vendidas Mas principalmente Se puder Apadrinha uma criança Apadrinha um projeto Que na realidade não só crianças A gente tem idosos no projeto E a gente está lá para amparar Tem o caso do DJ O Alok Que ele fala que encontrou Deus na África Olha Que foi Ele tinha um questionamento grande Dentro dele Pela miséria E ele lá Tem um relato dele fantástico No YouTube No site do Fraternidade Sobre como ele sentiu Que ele encontrou Deus lá Ele já fez várias viagens A gente tem nos apoiado muito Hoje aqui no Rio Tem a Xuxa apoiando o projeto Sim Tem vários artistas Vários segmentos religiosos O Divaldo O Andrei A gente já falou O Aroldo O Aroldo Roçandro Roçandro também Alberto Almeida São muitos Se a gente falar aqui A gente acaba Deixando alguém de fora São muitos apoiadores Padrinhos A irmã Aila Aila Ainda brinquei com ela Então Ela também comprou Uma nossa rifa do carro A rifa já acabou Ou ainda dá pra comprar Ainda tem Ainda tinham alguns números A rifa tá 30 reais A minha que acabou Mas o Andrei ainda tem Procura o Andrei Andrei Moreira No Instagram No Facebook Fala com ele lá em box Que ele com certeza E se as pessoas puderem ajudar A compartilhar nas redes sociais Entra ali no Facebook Da fraternidade Compartilha Mostra trabalho Pra quem ainda não conhece Né Eu vou te falar Que as vezes Porque muitas vezes A gente vai pra um evento E a pessoa fica preocupada Que olha A pessoa ficou aqui Pegou folheto O apadrinhamento Nem sempre é de pronto Eu não apadrinhai de pronto Eu conheci a fraternidade Em Belo Horizonte No evento promovido Pela AME Associação Médica Espírita De Belo Horizonte A Meng E lá Eu saí com papel Eu vi o Wagner falar Fiquei tocada Mas naquele momento Eu não peguei uma criança E eu chegando em casa Abri a bolsinha do congresso E tal E fui olhar na internet Aí vi o vídeo Da Linda e Alegria Eu vou te falar Quando eu vi o vídeo Daquelas duas meninas Eu chorei Eu acho que assim Por uma semana Porque assim Não precisava Elas terem dito nada Eu sempre falo delas Eu mesmo assim Elas estão bem Estão ótimas Estão amparadas Pelo projeto São meninas Estão totalmente Saudáveis Estão caminhando bem Mas havia uma carência Nelas Que era muito maior Do que alimento Sabe? Eu senti uma solidão Um desamparo Eu me conectei Aquelas meninas Naquele momento Eu falei Não Vou ajudar E ali a gente Apadrinhou Depois delas E a angústia De fazer mais Continuou E acabou Tendo a conexão De um sonho E tal E a partir daí A gente fez uma venda De garagem Que gerou O bazar E se multiplicou E hoje É uma boa sustentação Que se tem No Fraternidade Sem Fronteiras Os bazares Que acontecem Pelo Brasil São Paulo Campo Grande Belo Horizonte Agora mesmo tem um evento Belo Horizonte Em São Paulo Agora tem um evento Cadernos Para a África Que a Ana Caetano Faz em Santos É um trabalho lindo Que a gente Ela até me propôs Que nós apresentássemos Fizesse uma exposição Ano que vem Dos cadernos aqui no Rio Para que mais pessoas Conheçam E participem Desse projeto Que você pode fazer Capinhas de caderno Que são Com o nome da criança Então isso tudo Faz parte De promover a dignidade A identidade Da criança Então o trabalho É muito lindo É muito rico Infelizmente A gente está trabalhando Com o que tem De mais triste Na terra Que é a miséria Mas é necessário Que a gente se mova Justamente Para determinar Com a miséria Porque não há Intenção De ninguém Aqui Manter um quadro Desse na terra A nossa intenção É que isso se modifique E quanto Menos tempo Melhor Que a gente Vai procurar Até No outro dia Eu comentei Que a gente Possa pegar um avião Para ir trocar Cultura Para trocar histórias E não Para poder tirar Da fome Para tirar E a gente Sempre tem O que aprender Muito Muito mais Tudo é experiência De vida Quem vai Diz que É transformador Volta renovado Quem vai Fala Que chegou E lá E descobriu Que não tinha Nada para dar Só tinha Para receber Isso assim Todas as pessoas Que vão Não é um Nem dois São muitas caravanas Que saem Repete então Para a gente As formas De ajudar Lenita Através do Apadrinhamento 50 reais mensais Ou doação A vulsa Entrando no site Entrando no site Fala de novo O site www.fraternidadesemfronteiras.org.br Facebook Fraternidades Sem Fronteiras E o Instagram Fraternidades Sem Fronteiras E a pessoa pode olhar No Youtube Também os vídeos Nossa Tem muitos vídeos No Youtube Vale muito O Youtube Também Fraternidades Sem Fronteiras Lá tem os relatos Do Wagner Você vai conhecer Essa história Desde o início Tem várias entrevistas Então é Um projeto De amor Um projeto De humanidade Que a gente Não pode ficar De fora Eu acho Que a gente Tem que Cada um De nós Fazer a sua Pequena parte E é assim Que a gente Vai modificar E transformar A Terra Exatamente Estamos nos Minutinhos finais Você quer dar O seu Só agradecer A você Agradecer A rádio Que está nos acolhendo Nesse momento Nos dando Essa oportunidade Muito obrigada E que possamos Seguir juntos Nessa caminhada Agradecemos A todos Os ouvintes Mandamos um abraço Pessoal do Face Mais tarde A gente responde Pessoal do Face E para encerrar E para encerrar Vamos ouvir Especialmente O Senhor O Senhor E para encerrar E para encerrar Vigoroso Vigoroso Serviu Serviu com grande A ver E para encerrar E para encerrar E para encerrar E para encerrar